O próximo será Adaptação de Diablo, 2ª edição, 8-bit Dungeon Retro RPG de Thiago Tegitudo, a qual a gente chama carinhazamente de Tegitudo, o jogador solo. RPG eletrônico mais icônico do mundo retro, compatível com a mecânica 8-bits direto para a sua mesa de RPG. Você vai precisar da versão oficial do 8-bit Dungeon Retro RPG para jogá-lo. Pode ser obtida na lojinha virtual ou pode baixar e jogar na versão 8-bit Dungeon gratuita do site, na aba Menu e Downloads, que apesar de desatualizada, com as novas mecânicas, ainda pode proporcionar horas infinitas de diversão. E a gente, engraçado, semana passada a gente falou do Dune, que foi a adaptação do Final Fantasy 3, e aí eu quis trazer esse daqui do Diablo, e aí eu coloquei na pauta do nosso querido Thiago Tegitudo. E, sensei, você já pensou em pegar algum jogo, algum videogame que você gostou muito da sua infância, ou, de repente, um jogo que, tipo, ficou na tua memória, e você colocar para jogo, cara, para RPG? Eu vou te contar um segredo, eu tenho uma falha de caráter terrível. Eu não jogo videogame. Ah, tá. Eu não jogo, eu não consigo. Você jogou, você não jogou, você não jogou a minha vida. Eu só te assisto, cara. Eu não jogo, tá falando que eu nunca vi o Diablo, eu não ouvi falar, claro, né, eu tenho alunos, né, e tal, mas eu nunca joguei. Ó, eu já joguei alguma coisa ou outra, tipo, medalha de honra, sabe, Call of Duty, mas, assim, não jogo. Não consigo, mano. Eu acho que isso aí eu vou ter que deixar para a Ingrid fazer a adaptação de algum jogo. É até bom que eu ponho ela para trabalhar, tá, gente, trabalha para caramba. Mas eu acho super legal, eu acho maneiro, acho que vale a pena. Vale a pena. Só para deixar claro, só para deixar claro, não é que videogame não presta, tá, é que eu não consigo jogar. Se vocês terem uma ideia, o celular que eu jogo é chanês. Eu não sei jogar videogame. Eu não sei jogar videogame. Não sei mesmo. Você não precisa se preocupar. Ingrid, de novo, eu não sei se você corre, tá. Se não, eu vou ir para a direção dele, você corre para a direção contrária. Você vai ficar paciente. Vai, paga. Bom, eu estou quase a mesma coisa que o Sensei, mas a diferença é a seguinte. Enquanto ele não tem aptidão, eu não tenho, assim, eu tive que fazer uma escolha por questão de tempo e dinheiro. E aí eu escolhi o RPG, viu, gente? Eu não me arrependo nadinha. Porque, olha, tem isso aqui, galera. É investimento, viu? Foi uma graninha gasta aí. E não dava para ter Playstation, Xbox e o escambau que é produzido aí para jogar videogame. Videogame. Videogame é divertido para caramba, gente. Não tira esse mérito, não. A gente passa horas jogando, mas eu prefiro gastar essas horas lendo um RPG, tá? E olha só. Eu, assim como o Sensei, eu jogo... Eu não vou falar esse RPG. E como o Sensei, eu jogo alguma coisa assim. Ao menos um videogame eu tenho. Que é Go. Não sei se vocês já ouviram falar. O Go é o que a gente pode chamar de xadrez asiático, oriental. Asiático, né? É muito interessante. Há quem diga que o Shogi é mais xadrez. Não sei. Eu nunca parei para estudar direito o Shogi. Mas o Go é tão simples de jogar. E ao mesmo tempo tão complexo. Porque você precisa ter uma perspectiva do tabuleiro. De tal forma que você consiga obter êxito na ocupação dos espaços. Go é o que ocupa o meu tempo. E eu permito ocupar em termos de videogame. Vai lá, Lucas. Beleza. O único jogo de videogame que eu estava jogando ultimamente. Estou tentando sair dele. É Pokémon, cara. Vou voltar a me viciar em Pokémon. Pokémon não tem verdade. Não tem ninguém. É, velho. Não, não. É legal, cara. Porque é uma versão hackeada. Não é uma versão original. É uma versão hackeada. Então, tipo... Tem Pokémon de todo gênero. Mas vai. Vamos embora. Não posso ter senão... Bom... Tchau, tchau.